O que os funcionários de assistência social enfrentam é saber como lidar com as novas configurações familiares. A gente tem atualmente um número muito grande de família monoparental. A família que era composta pelo pai e pela mãe, ela tem diminuído e aumentado muito a família monoparental. Essas configurações vão mudando a partir do momento que com a união estável, você também pode se relacionar com alguém do mesmo sexo. Então a família, ela está mudando, né? E o conselheiro tutelar é importante ele estar atualizado nessas questões de família, né? Que a família, ela se reconfigura, que ela muda, mas que ela continua sendo uma família.